12 horas e 2 minutos, hoje é segunda, chegou aquela hora, você que tem do outro lado acompanhando o programa, são 12 horas e 2 minutinhos, fica ligado porque hoje tem o que? Tem na minha casa agora e a gente vai lá pro Educando, daqui a pouco o Emerson vai entrar aqui, ele tá só dando os últimos ajustes, tem vinheta na minha casa agora! Eu adoro essa musiquinha, adoro essa musiquinha, Emerson Santos está no Educando fazendo aquela festa, aquela bagunça organizada que você já sabe, e a gente vai lá porque tem um negócio todo preparado lá, viu? O pessoal da Educando já tá em ritmo de verde e amarelo, né? Pra sempre, patriota, né Emerson? Tudo bem? Ótima semana, ótima segunda-feira, o quadro Na Minha Casa, agora com muitos prêmios da loja Variedade Salmo 91, são 8 lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontrou de tudo pra sua casa, em um só lugar, alô Vando, alô Ronald, aquele abraço! Seguinte, gente, olha só, quem está participando hoje do quadro Na Minha Casa agora, é o Boi Garanhão, que vai se apresentar nesse final de semana! Eu vou falar com o Jefferson Castro, que é o diretor de arte do Boi Garanhão, tudo bom Jefferson? Tudo bem, boa tarde! Chegou o dia, né? Chegou a semana, né? Esse final de semana tem a apresentação do Boi, né? Isso, sexta-feira, dia 3, a Cidade Alta tá convidando toda a população de Manaus pra se fazer presente no Povos da Amazônia, pra ver o espetáculo que o Boi Garanhão vai apresentar! Maravilha! Segura aí, Jefferson, que tem um quadro Na Minha Casa agora, olha que coisa maravilhosa! Deixa eu entrar aqui na casa do nosso telespectador, alô Fly, ei Fly, come here! É o seguinte, deixa eu entrar aqui na casa do nosso telespectador, do programa da comunidade, mas tem uma participação, olha só, gente, olha aqui, ó! É, alguém, alguém, vira aí, vira ela aí! Alguém shippa esse casal aqui, ó, eu e ela, alguém shippa esse casal aqui, por favor! É, tudo bem com o senhor? Tudo legal, muito obrigado! Meu nome é o Wilson Alves da Costa, mas eu sou conhecido como o Zé de Cimo Palhaço! O Zé de Cimo Palhaço, cadê o som, gente? Olha aí, ó! Vamos de música nessa segunda-feira! Vamos agitar a sua segunda-feira aqui no programa da comunidade, programa agora, Na Minha Casa Agora! É o seguinte, enquanto ele prepara aí, eu vou falar aqui com a dona, como é o seu nome? Ana Sérgio, Ana Sérgio, Ana Sérgio. Ana Sérgio, posso entrar aqui na sua casa? Vamos aqui rapidamente aqui, ver o menu do dia, ué, eu já gostei, viu? Tem aqui, alô, baixinho, cadê você? Eu tenho que segurar a cortina. Olha só, nós temos aí um tempero, né? Um vinagrete aí, só pode colocar um azeite aí. Olha só, gente, que segunda, hein? Aquele caldo de tambaqui, tem uma costelinha, tem um feijãozinho. Olha aí a burbulha, burrulhas, olha só, um arrozinho aqui também. Esse arroz é bom, hein? Esse arroz é bom pra comer corno frito, hein? Seguinte, prepara o meu prato, daqui a pouco eu volto aqui na sua casa pra comer essa delícia. Cadê a música? Vamos, coloca a música, vamos lá. Olha aí, eu quero ver esse casal aí dançando. É, vai, todo mundo vai tomar essa caldeirada, né? Olha aí, vamos lá. Vai. Ah, olha aí, ó. Fianzinha da amiga, para balançar a melhor dupla de... Empresar de cima e a nega Genovemba. Segura, menino! Vai, agora! É a segunda da alegria! É muita diversão! Eu gostei dessa boneca, viu? Eu acho que... Será que ela quer namorar comigo, hein? Será que ela quer namorar comigo? Acho que sim, hein? Ei, Márcia, dança aí com a Genovemba, Márcia! É o seguinte, senhora de cima, é muita alegria, é muita diversão. É isso aí. Ei, Márcia! Márcia, você estipa esse casal? Eu e a boneca, hein? A Genovemba, você estipa esse casal? Meu amigo, eu falei com o prêmio da Loja Variedade, Salmo 91. Qual é o nome do quadro que entrega aquelas maravilhosas, deliciosas e super importantes cestas? Ótimo! Qual é o nome do quadro? Agora é com você! Comigo! Isso! Agora é com... Você! Ganhou! Ganhou aqui um prêmio da Loja Variedade, Salmo 91. Muito obrigado! Muito obrigado, obrigado, obrigado. É quando estamos aqui. Tá certo! Beijo pra quem? Hã? Beijo pra quem? Hoje é aí! É isso aí! Deixa eu dar pra fazer uma pergunta. A senhora não fica com ciúme, não? Não, 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 não. Fica, não? É! Eu tenho dois amores. É isso aí! Vem comigo! Vem comigo! E o boi tá aqui, ó, gente, aqui na rua. Olha aí, ó. O boi garanhão... Jefferson, o boi garanhão já existe há quanto tempo? O boi garanhão já existe há 27 anos e a gente já tem 13 títulos do festival. Nós somos o mais novinho, mas a gente tá com muita força pra recuperar o título esse ano. E esse ano leva? Esse ano leva, se Deus quiser. Então pronto! Vem comigo! Fica aí! Olha aí o boi! Olha o boi! É boi! É boi! Alô! Alô, Bruno! Bruno! Ha, ha, ha! Vem comigo, gente! Vem comigo que nós estamos ao vivo no programa da comunidade. Tem aqui... Ó, cadê? Cadê a nossa telespectadora? A nossa telespectadora? Cadê ela? Cadê? Cadê ela? Chegou a vez dela! É o seguinte, gente, o quadro na minha casa agora. É todas as quartas e sextas-feiras e hoje, segunda-feira, estamos aqui no bairro de Educandos, na zona sul de Manaus, com muitos prêmios da loja Variedade Sábado 91. Vem cá, mulher! Cala a boca, cachorro! Olha o cachorro! Cala a boca, cachorro! Ei, mulher! Tá onde? Fazendo comida. Que comida você não tá fazendo? Tô preparando o escabeto de jaraqui. Quanto é o prato? Dez reais. Dez reais. O prato é bom ou não é, gente? É, é, é. Olha aí, tem uma carne guisada, cozidão aqui, ó. É, um cozidão delicioso. Taca ali uma farinha. Vai no boi, vai no boi. Dança aí, boi. Vai, dois pra lá e dois pra cá. Olha aí, ó. Nosso boi é garanhã, melhor boi de Manaus. É o seguinte, valendo o prêmio da loja Variedade Sábado 91. Cadê, mulher? Ei, mulher, vem, olha pra mim, mulher. Olha, tá nervosa. Ei, vira pra mim. Tá pegando cola, é? Ah, meu Deus do céu. Pronto, qual o nome do quadro pra ganhar? Agora é com você. Tem certeza? A Brisa Luta agora é com você. Ganhou! Palma, gente, pra ela. Ganhou, obrigado. Vai, garanhão, é nóis. Vai, da educando, melhor boi de Manaus. É isso aí. Restaurante da Coelha, melhor comida caseira. Restaurante da Coelha. Restaurante da Coelha, melhor comida caseira. Ah, da Coelha. 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 Melhor comida caseira. Alô, Nilza. Restaurante da Coelha. Melhor comida caseira. Alô, Nilza. Alô, Nilza. É isso aí, Nilza. É o seguinte, gente. Eu vou encerrando o quadro na minha casa agora de hoje, segunda-feira, com muita alegria, muita diversão. Com o Jefferson, cadê o Jefferson que vai fazer um convite especial Jefferson, faça um convite aí para os nossos telespectadores Para conferir esse final de semana, essa mega festa Então eu convido você, essa sexta-feira, dia 3, a partir das 22 horas No Centro Cultural Povos da Amazônia Vem ver o espetáculo que o Boi Garanhão vai fazer Sinta-se todos convidados É isso aí, Márcia, te desafio minha amiga É dois para lá e dois para cá, vai lá É nesse ritmo que nós estamos encerrando o quadro na minha casa agora E volto contigo aí nos estúdios, Márcia Olha aqui, ó, igualzinho, melhor Meu Deus, dura, dura A Nilza está olhando para mim da redação com quem não está acreditando no que está vendo, né Nilza? 12 horas e 10 minutos Gente, olha, Educandos comemora, vai ter festa esse fim de semana lá no Educandos Vai ter disputa dos bois aqui da nossa capital, lá na Educandos Mas, infelizmente, São Jorge não pode ter a mesma festa Os moradores lá do bairro São Jorge, na zona leste, na zona oeste da capital Não puderam participar da tradicional festa de Santana, padroeira do bairro Motivo? A guerra do tráfico Vamos ver na reportagem de Vitor Gouveia A igreja fechada em dia de comemoração Não teve outro jeito A paróquia de Santana, que fica no São Jorge, decidiu cancelar o arraial devido à onda de violência no bairro Ninguém quis dar entrevista Nem mesmo os moradores das duas ruas onde teve troca de tiros entre traficantes e policiais militares na noite de quinta-feira Foram quase duas horas de terror Cinco mortos Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a polícia conseguiu impedir que integrantes de uma facção matassem rivais no bairro O caso ainda é investigado e até agora só seis pessoas foram presas Para a polícia, a onda de violência dos últimos dias está ligada à guerra entre facções A disputa é pelo comando do tráfico de drogas na capital, que começou ano passado com um massacre de detentos no Compag Por isso, os crimes aqui fora acenderam o sinal de alerta dentro dos presídios A Secretaria de Administração Penitenciária transferiu oito detentos para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte Entre eles está Lennon Oliveira do Carmo, conhecido como Bileno, apontado como pistoleiro de uma facção criminosa do Estado E sobrinho do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, que está preso em Catanduvas, no Paraná Doze horas e doze minutos, olha o que é a perda do controle da criminalidade do Estado colocando na mão dos bandidos Infelizmente, essa que é a realidade E a gente não está inventando como é que pode os cidadãos não fazerem uma festa tradicional com medo do tráfico de drogas Está sob controle, não tem nada sob controle não Doze horas e doze minutos, vamos falar sobre comunidade rapidamente Você que está aí do outro lado acompanhando aqui o programa, nós trouxemos aqui no nosso Agora Uma rua lá no Japim 2, a rua A1, fica ali de esquina com a Machado de Assis E tinha um buraco, tinha um buraco enorme lá nessa rua E uma diferença lá do asfalto não são essas as imagens, as imagens são lá do São Jorge Vamos tentar resgatar as imagens aqui, porque eu já falei dessa rua aqui no nosso programa da comunidade Que os moradores ali do entorno estavam reclamando que o asfalto estava cedendo E embaixo fica toda a encanação, toda a tubulação dos moradores ali daquela rua E o medo dos moradores, além claro do buraco, inclusive já tinha caído gente nesse buraco Olha aí as imagens, olha as imagens, já tinha caído gente Esse entulho que está aí dentro foram os próprios moradores que colocaram Para tentar diminuir um pouco o problema Esse buraco aí que estava cedendo o asfalto fica bem do lado ali do esgoto Olha só, já tinha caído ali um carro, tinha engatado nesse buraco Esses entulhos foram colocados pelos moradores Nós já tínhamos trazido aqui há duas semanas a reclamação desse buraco Inclusive solicitando providências da Semif Por quatro vezes nós solicitamos nota da Semif para que a Semif tomasse providências E infelizmente a notícia é boa, porque hoje tem que ter notícia boa Doze horas e quatorze minutos é que a Semif foi lá hoje Os moradores nos avisaram, os moradores nos ligaram Dizendo que a Semif estava lá fazendo o serviço Ligamos para Bruno, Bruno Fonseca prontamente correu lá Para poder mostrar para a gente o resultado desse trabalho E é o Bruno Fonseca que traz os detalhes para a gente nesse caso aqui na tela Bruno? É isso mesmo, Márcia, nós retornamos então aqui à rua A1 do Japiim Olha só aqui o trabalho sendo feito já nesse momento Os trabalhadores deram uma pausa para ir ao almoço Mas daqui a pouco eles retornam, tem apenas alguns aqui E a gente vê que realmente o problema era sério Estava oca essa parte aqui, a tubulação estava entupida Ou seja, a qualquer momento poderia ter um problema Mas foram só dois meses aí de dor de cabeça para os moradores E eles estão aqui fazendo esse trabalho já aí E hoje mesmo já pode ser feita até a entrega, viu? Olha só, seu Arthur César que mora aqui há bastante tempo Seu Arthur, já já vai ser solucionado todo o problema Solucionado pelo TV em Tempo É isso aí TV em Tempo porque fez um negócio todo aí, senão não vinha não Mas aí, a dor de cabeça vai parar, né seu Arthur? Pelo amor de Deus, já está parando Já parou Já parou? Já parou Porque não era, era uma dor de cabeça não Era uma dor terrível Porque está todo obstruído aí, está vendo aí não? Olha A gente pode ver realmente aí que o problema vai ser solucionado Então eu só agradeço aqui a Secretaria de Infraestrutura Que veio aqui através do nosso pedido Obrigado à Secretaria de Infraestrutura Ainda bem que os senhores vieram e acabaram com o problema Certo, então seu Arthur, muito obrigado pela sua participação aqui no programa da comunidade É isso, então Márcia, a gente mostra o problema Mas também mostra a solução Bruno Fonseca, para o programa agora É uma história, a gente sempre diz aqui que a gente não é mensageiro da agonia Às vezes eu dou notícia no programa, só notícia triste Aí quando vem uma coisa boa a gente também fala, tem que falar, né? A Semif foi lá, fez o trabalho Cheguei a dizer aqui, cheguei a dizer aqui, fazer a reclamação desse buraco E ainda bem que a Semif foi lá e tá fazendo reparo Porque a gente gosta de dar boa notícia Ser só mensageira da agonia é sofrido, viu minha gente? Cadê os outros dois ingressos? Ser só mensageiro da agonia é sofrido Ainda bem que pelo menos os moradores ali da Rua 1 com a Machado de Assis Tem menos uma dor de cabeça Vamos continuar pagando as contas que tem que pagar Eu vou pegar aqui, aqui o cinema Só aquelas dores de cabeça de sempre mesmo que tem que enfrentar todos os dias Não vai ter mais problema com a rua Vamos lá, Semif, obrigada Poliana que tá lá, muito obrigada A gente por ter pedido rápido aí mais essa reclamação Muito obrigada aí a todos E comunidade, reclamem Mandem sua reclamação pro nosso WhatsApp Quando é o caso 994-21-7147 Que a gente só faz falar Poliana, que a Poliana manda logo correndo alguém Estamos aproveitando, temos que aproveitar esse momento do verão aí Pra poder fazer as obras A gente tá vendo que tá tendo obra Ainda bem E a gente espera que a nossa rua fique um brinco Como dizem lá em Goiânia É um brinco Vamos lá 9, 12, 17 Tem mais ingressos aqui Último par de ingressos Cinemark Atenção Mande uma foto agora Pra você que tá aí do outro lado Acompanhando o nosso programa da comunidade Tem que ser de agora Não pode ser foto de antiga não, tá? Tem que ser foto de agora, tá bom? Pra poder levar um par de ingressos do Cinemark E tem que ser a foto do ingresso do Cinemark, tá? 994-21-7147 A gente manda a foto agora pra poder levar um par de ingressos Cinemark que fica lá no Estudo 5, tá? Daqui o ingresso Cadê a foto? Manda com nome Manda com nome o bairro pra gente poder mandar o beijo pra você que tem do outro lado, tá bom? Prepara aquela foto aí que eu pedi Cadê a foto? Aê! Ganhou! Agora põe a foto da minha comadra, da Aline e do Juan Felipe, por favor Encha a tela Já ganhou, essa daí foi a ganhadora dos ingressos Quero a foto, por favor, da Aline e do Juan Felipe Que eles estão assistindo o nosso programa da comunidade Não pode participar, Aline Parei, então pode participar Olha aí, ó Quero dar uma desperta Mandando foto Na hora que eu tô com ingresso, pode participar não, nega, tá? Carinho! Põe a outra foto, que ele é muito bonito Eu quero que ele mostre mais uma vez aqui Carinho, meu Deus Te quiero, Juan Felipe Hola, como estas? Te quiero Hola, que tal? Te quiero, tá? Te amo, te quiero Vamos lá 12 horas e 18 minutos Bom da vovó Tereza Ele é argentino Gente, ele mora na Argentina Ele é brasileiro, mas ela mora lá com ele É por isso que eu tô falando espanhol pra poder entender Porque a senhora não entende O meu espanhol é fluente Aí eu tô falando assim Mentira que não é nada de fluente Só pica de ver na Zelanda, né, Ivan? 12 e 18 Um super bolo da vovó Tereza Lembrando que a vovó Tereza tem três endereços Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro de Manaus Daqui a pouco a gente vai fazer nosso agora premiado Vamos pro intervalo com esse super bolo de chocolate Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Oh, não Turn in word Oh, não Ah, vamos pro resolvedo